O cara que quer trocar com você, troca com ele, pô. Troca, troca. O Soraka não é ruim aqui não, mano. Soraka? Quer testar a Renata também? Rakan, Sérvia. Vai de Soraka, vai de Soraka. Vai de Soraka, então. Eu tô mais, eu tô mais consciente do Soraka. Soraka é Z, que merda. Por que que merda? Porque, pô, não gosta de Z. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a Runa. Depende do ADC dos caras, se o ADC dos caras for ruim, MF. Pô, dá pra pegar a R, mas tu gosta de Guardião? Não sei, você que sabe, eu não sei. Cara, me dá... Vamos de a R, a R vai dando. A R, acho que o Soraka não precisa de mana, né? Então pega o da direita. Manto de Nimbus, da direita. Isso. Foi. Transcedência, pode ser Tempestade Crescente. Ult toda hora e sentinela zumbi. Build maluco, é build maluco. É bem... é. Pega a Armor MR, veja a P, Armor MR. Ai, o que é o Ignite? Você demora muito. Eu demoro, mano? Teu clique parece uma velha de 83 anos, velho. Você demora muito. Não, tranquilo, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Holy Shereca, irmão, tá tranquilo. Bora. A Soraka não precisa de faixa de fluxo. Aí é bom pegar esse Manto de Nimbus, tá ligado? Que fica rapidão. Tá, Manto de Nimbus, tá. E essa lane, MF e Lulu? E aí? Então, ela tá de... Ela tá com bastante mana, a MF ali na runa também. Foi strike. Ela provavelmente vai ficar macetando vocês com E e puxando. Vocês vão ficar embaixo da torre só dando pokezinho. Vai ser uma batalha de poke. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar atrás do EZ. Tenta não tomar o E da MF, que é difícil, mas tenta. E você só vai dar dano neles quando você tiver stack no seu item de suporte. Se você não tiver stack, você só recua e fica... O que é stack do meu item de suporte? 20 de ouro quando você baixa neles. Ah, mas eu não acho isso relevante. É, é por isso que eu tô estudando coach. Ô, grosseria! Bora. Cadê? Comece jogo! Uai, a gente tá aqui no Platina 3. Tu quer que o PC seja da NASA? Trinda, Ione... Cara, a Soraka... Mano, tu consegue fazer um V9 aqui, mano. Só que o Renga pode ser safado e o Zed ficar te matando. Mas tá de boa. Quando o Renga e o Zed forem pra cima de vocês, coloca o Silence no seu pé. Tá. E corre. E corre. Tá em 94, 96. Vai fazer um pouquinho de falta esse... O Rio, mas tá de boa. Bom, o Rio usar o Comand de Nibus fica muito rápido, chat. É, pode mudar pra logo agora, o Pacunzeira. Por favor. Põe tela cheia. Como é que eu faço isso? Ocultar membros. Boa! Foi, foi. Eu acho que tá com som, chat. É que tá na ativa select, né? Na loot screen. Cara, o Zed, vocês vão ganhar troca. Não, vocês não vão ganhar troca. Mas se vocês agressivarem, tenta perceber se o Zed tem 5 stacks na passiva. Faz toda a diferença. Por que eu percebo isso? Ué. Eu vejo. Que passiva. Quando ele tá com uma habilidade, ele destaca até 5 vezes. Cada habilidade dá attack speed pra ele. Quando chega em 5, ele fica com muito attack speed. Aí, a troca fica bem mais, né? Fácil. Ô, Mo, você tem que entender que o meu nível de coach... Eu não sei esses termos aí que você fala. De passiva, de destacar, de não sei o quê. Tem que ser uma coisa mais básica, entendeu? É que eu tô falando isso aí pra você conhecer seu AD Carry. Quando o Z tá fraco, quando ele tá forte. O Z, ele fica fraco, ele tem 0 stacks. Quando ele tiver 5 stacks, você pode agressivar um pouquinho. Tá. É tipo uma heréia. Beleza. Ô, sai daí, sai daí! Ai! O que você tá fazendo? Eu tava falando do chat. O invocador saiu do jogo. Meu Deus, que jogo é esse? Pode ser ou nada. Tinha uma hoja pra pingar ali, tá de boa. Eu tava falando do chat, desculpa. Eu não vou ler o chat, eu vou precisar. Não, tá de boa. Tá de boa, tá bem bom. Eu comecei errado, mano. Ah, vamos lá, vamos fazer o basiquinho, chat. Eu ia pedir pra ela começar sem poção, bater no rengue ali, pegar dinheiro. Mas tá de boa. Isso aí é muito, muito difícil, mano. Tem que ser aos poucos. Esquece o Blue. Eu não acho que o rengue vai invadir. Ele pode. Tá. Pô, dá um coquêzinho na bocha aí, cuidado, aí pode ter o rengue. Tá bom. Tenta... Calma. Calma. Vai ali com a Z. Tá show. Boa, já defendeu o suficiente. Não gastar maward. Tá ótimo. Tudo bem. Não, foi pra ver se o rengue tava ali, chat. Porque eles invadiram ali no comecinho e eu não vi se eles saíram. Podiam ter saído por baixo. Tá, o Z puxou full pra você não pegar nenhuma XP. Ele é um otário, mas tudo bem. Tenta bater na Lulu. Os stacks tudo up. Entra no arbusto, controla o arbusto. Boa. Controla o arbusto. O arbusto, tá. Essas matchup de ranged, é muito importante controlar o arbusto. Guarda aqui. Bate na Lulu. É, bate na Lulu. Isso. Não, amor. Sem stack, recua. Finga no arbusto aí pra ganhar segundo gol. Onde é o Lulu. Finga no... Tá bom. Tá bom. Eu não sei isso. Meu Deus. Ó, temos dois stacks. Pode voltar a bater nos caras. Tá. Impossível re-agata ele. Tá bom. Bom o quê? Mesmo se o K não pegar nele, se pegar na wave tá valendo. Porque se vocês conseguirem a pressão, a MF não consegue bater legal vocês. Ai, pai. Bate no... Três stacks, mano. Dá o tatáque. Dá o tatáque. Ó, mas eu chego perto e ela come meu cu. É, mas a Lulu vai te dar EQ, vai te dar um danão e ela vai parar de dar dano. E aí? E aí que você volta a bater nela. Tá. Se você... Ah! Tenta de boa, tá de boa. Tenta dar um... Na torre, Kzinho. Agressivo, mano. Não precisa jogar safe, senão. Peguei, peguei. Latura. Então, ó. Ó os stacks ali, ó. Você não dá bastante atenção nem um pouco nos stacks. Tem três stacks. O que você faz com os três stacks? Dá o tatáque nela. Bate nela. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tenta... A gente guardou malzão, né? O EZ podia guardar a tribuncha ali. Tá na hora do Hang K. Aqui? É. Não tá maneiros aí, não. Tem plantinha aqui? Não. Só em seis minutos. Tá. Vou sustentar, vou tentar acertar Q. Tenta fazer o EZ apanhar. Agora deixa o EZ apanhar um pouquinho. Bom Q, ótimo Q. Dois pontos no Q, confia. Ah, desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa. Desculpa, tava no automático. Dá o E neles ali pra pegar stack logo então. Silence. Boa. Ótimo. Ai, dá ótimo. Quase. Hangar tá no mid, 2x2. Se você quiser, amor. Tá. Se você quiser dar uma troquinha com ele de dano ignite. Mas foi assim, você vai tomar muito dano pra ver se ela morrer. Então deixa a EZ gastar o dano nela no EZ. E a gente não tem que curar também, né? Não. Então, eu queria que você usasse esse ignite só pra dar dano mesmo. Dá no Lulú. Ok. Qzinho. Seu Qzinho é mais importante que seu E, amor. Morreu. Olha o manto de Nimbus. Caralho. B, 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 B. B, 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 B. Ah, ajuda, ajuda. Cura ele. Mas dá B. Não chega perto. Tá, vou, vou, vou. É, vou embora, vou embora. Compra vida e pote refil. Tá, vida e pote refil. Pote refil. Pior que aqui, chat, se ela tem o heal, essa lane era free, mano. Foi por causa do ignite mesmo. Ótimo. Ó, eu respeitei, viu? Dei bem na onda. Pode sair, pode sair. Show. Como é que tá a wave ali? Vamos ver? Bota a câmera. Tá, tá ótimo. Deixa só o Eze ficar paradinho. Você e Lulu deram B, viu? A MF vai ser obrigada a ficar e você vai curar o Eze full. Tá. Tá show. Tá. O MF não, o Eze não tem que puxar não, mano. Tá muito bom o jogo, mo. Vocês estão escalando. O top já tá ganhando. Trina contra nada, né? Você vai fazer muito mais essa Lulu no jogo. A gente vai fazer regenerador e redenção. Não deixa... É procurar ele na base. Procura ele. Tá ótimo. Tenta bater um pouquinho. Aqui se você for HP, tenta bater um pouquinho. Pegar os stacks. Tá. E, alto ataque. Isso, o quê? Ok, ótimo. Perfeito. É isso. Ó, temos zero os stacks. Agora não tem por que trocar. Se você trocar agora, você vai dar gols pra Lulu. Um stack pelo menos. Tinha uma ward no arbusto ali. Podia pingar. Tem que criar esse costume de pingar o ward. Pingar o ward? Eu não sei o que que é isso. Quando a Lulu é... Quando a Lulu é... Dois pontos necessários. Quando alguém guarda, mo. Fica um bagulho amarelinho, não fica? Se você pingar esse bagulho amarelinho, você mostra pra todo mundo do seu time onde a ward tá e você ganha cinco de gold. Ah, entendi. Não sabia que ganhava disso. Ó, pode bater a Lulu. A Lulu tá fazendo... Quando a Lulu fizer assim, mo. Você tem que ir pra cima dela. Proteger um pouco a Zia. Tá. E o Z caiu. 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 Só sai. Só sai. É isso. Não tem o que fazer, não. Pega toda essa XP aí. Tá ótimo. Não dá pra frizzar, não dá pra fazer nada. Só pega a XP. É que ele caiu. É isso. Aperta B. Aperta B. Aperta B. Não tem o que fazer aqui, não. Sacanagem. O Z tá voltando. A wave ficou meio tilt, mas não tem o que você fazer. Pega a bota e vai reto no mid e a gente vai guardar pro mid lane. Tá. Não, não, não. Outra pink, não. Não quero ser outra pink. Isso. Só uma. E ajeita a poção ali. Bota no 2. Você usa 3? É pra eu ir por onde? Aí mesmo, aí mesmo. É. Aí mesmo, onde o Soraka tá indo. Show. Mostra a câmera, chat. Porra. Vou fazer o mapa, mano. A gente vê a rotação do bagulho. Você quer que eu tire a câmera? Ah, não. É pra upar o quê, não, amor? É pra upar o W. Nem vi, nem vi. Tá, show. Pega essa... Guarda. Bota pink aí mesmo, nesse arbusto. No cantinho dele. Tá bom. Ai, desculpa. Tá bom, tá bom. Vê o que o Maokai quer fazer. Nada, vai pro bot. 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 Ó, o Mish tá lutando ali, mas ele não só sai. É isso. Ó, o Rengar aqui. Ele mata? Não. Vai pro bot ali com o EZ. Mas a gente botou o Rengar. Muito bem. Agora, consegue guardar esse arbusto aí? O outro. Sai, sai, sai. Sai, sai. Eu acho que ele não te mata. Se ele só correr. Ele vai matar o EZ. Só corre. Sai do arbusto. Sai do arbusto. Ajuda, o EZ. Tá ótimo. Muito bom, mano. Boa. Cuidão. O EZ tá maluco. O Rengar tá no arbusto. Sai do arbusto, porra. Meu Deus do céu, mano. Botou uma lá. Tá ótimo. O Rengar deu B. O primeiro ult do Rengar é mais importante. Então ele perder assim, muito bom. O Rengar tá no arbusto. O Rengar tá no arbusto. Ah, aqui. É. Fala assim, não, cara. Mano, olha a movimentação desses caras, velho. Eu fico maluco. É a porra do Rengar no arbusto. Ah, meu, arbusto. Sai. Entendeu? Se o Rengar tá batendo o punhete, ele tá fazendo porra nenhuma, velho. Ele só tá perdendo tempo. Isso. Tá ótimo. Eu passei a visão pra ele, ele saiu ali. Ótimo. Não tem como dar evado, não tem como fazer nada. A EMEF pode lutar, hein, mano. Se ela der a churinha, ela vai lutar. Cuidado. Eu boto um Siles no pé dela e ela para lutar. A EZ ficou maluco. Ela vai lutar. Cuidado com a ulti. Cuidado com a ulti. É isso. Tenta pegar só as P ou você toma dive. Que Z horrível. Eu sei. Pra caralho, mano. Vai fazer o quê? Vambora. Dá B. Fazer o quê? Não dá. Não dá pra pegar essas P. Não dá. Tem certeza? A EMEF tá sem mana. Tenta, tenta, tenta. É muito importante, pô. Você pegar level 6 é muito big. Isso. Não give essas P, não. Boa, boa. Foda esse S. Será que a carry? A Lutadora pode te bater pra pegar stack, mano. Não deixa, não. Não, não, não. Não dá range pra ela, não. Tenta botar uma ward aí nesse arbusto. O rank é da top size. Nem precisava essa ward. Não tá de boa. Tá. Tá ótimo. Bora. Aqui o EZ fica farmando tranquilinho. Pode castar o seu B. O EZ faz 2v1. Aham. O EZ faz 2v1. Eu faço o quê? De item. Regenerador. Isso aí. Isso aí. Pô, na real. Fica mais uma wave. Fica mais uma wave. E ajuda ele a puxar. Porque a gente vai ter dinheiro pra bota. Tá. Usou o quêzinho na wave. Ah, a gente vai roubar tudo. Nice demais. Ele ia assustar. B, 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 B. B, 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 B. Não, não. Basta a torre. Basta a torre. Basta a torre. É, 60 de ouro. Tá. Olha lá. Um, dois, três. Isso, ralou. Isso. GG, pô. Rala, B. B, 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 B. Tenta fazer MF. Não para seu B. Dá um B bem safezinho. Boa. Tá bom. Boa, 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 boa. O EZ tá abusado, hein? Ele não deveria estar puxando, não. Tá bom. Tá bom. Tá. Ruxa a bota e vamos bid. Ruxa a bota e vamos bid. Ok, tá. 1, 2, 2. Ótimo. Ai. Ai, eu tinha ulti. Não sei, esse aí tá de boa. Que boa foi minha. Não tinha visto. Eu tava confiando no Ionia. Não achei que o Zed ia cobrar. Desculpa, eu não tava falando com você, chat. Eu achei que eu tô muito concentrada, tá? Mas depois eu faço isso. Tá, só vai reto, bote. Se o EZ não morrer aqui, você chega lá e você cura ele todo. Não, ulta, moça. A ult é que eu não vou falar. Tá. Você tem que dar uma olhadinha, ó. Olha como é que tá o top. Veio a vida do Nasus aí, ó. Porque você vendo a vida dos caras, você sabe se o Trinidad vai jogar safe, agressivo, pá. Tá. Curinha. Show. Ó, tamo com o item de super já destacado. Vamo guardar? Uhum. Eu tinha que ter trocado, né? Guard ali, guard ali. Aonde? Aqui? Na esquerda, pô. É que ela não deixa. Foda-se ela. Tira, deu merda. Te trollei, morro. Você não me escuta? Eu falei que não dava. Ai, guard ali, guard ali, guard ali. Vou tacar ali, guard ali. Tomei tudo. Vamo fazer o seguinte, só vai pro mid e pro top. Esquece o CZ, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Só esquece. Pô, chat, my bad, mano. Esse CZ é muito ruim, cara. Ele é literalmente um minion. A Lulu tá fazendo 2v1, pô. Mas, amor, olha só. Vocês já tomam pressão na lane. Não precisa guardar os arbustos. O foco é sempre você querer guardar aquele arbusto ali e a tribus. É só... Você tem que só pegar o pensamento, pô. Se ele não fala, guarda, você quer guardar a lane. Esquece ele, esquece nele, pô. O rei não vai... Eu não sei, mas... Aí você... Sai nele, o rei não tá ele. O rei não tá ele. Vai pro lado em você. Aí você... Óbvio que ele... Tá bom, já esquece. Já foi, já foi. Continua aí. O EZ é muito ruim. A pau, eu defendi a EZ. Guarda aí e sai, tá bom. Fica debaixo da torre. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Pode farmar, pode farmar. Fora esse CZ. O jogo vai ser difícil. Quem vai carregar o Trindle é o Ione, mano. Esquece o CZ, esquece o Malcato. Perdi a catapa. Tá ótimo. Vamos jogar pro... Pra onde? Calma, não. Agora tem que crachar essa porra. Tem que crachar. Cara, mas esse Z é tenebroso, Chaz. Eu tô puto, porque o boneco dela depende dos outros. As minhas caldas dependem dos outros. E os outros são horríveis. Mas tudo bem, mano. Tá tudo bem. Dá pra jogar. Ó, tão fazendo drag. Não tá, não. Então sim. Ai, cê. Cuidado, cuidado. O Rengar. O Rengar tá naquele arbusto. Ele não faz, não. Ele não faz nada, não. Aqui, inclusive, eu queria guardar pelo mid. Ó a Lulu ali. Eu queria que o Malcato entrasse contigo no rio. Mas ele vai farmar, então boa, boa. Boa movimentação. Ó, o EZ vai morrer. O EZ vai morrer. O EZ vai morrer. Boa movimentação. Vem, 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 vem. Ele tá correndo de você. Dá pra ele morrer e devoluzindo morrer. Sai, 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 sai. Ó, vai, vai. Ignite, Ignite, Ignite. Pera, pera, pera. Não, Lulu. Dá, Lulu. Sai, daí, Neto. Vai na Lulu. Merecia morrer. Merecia nada. Eu sou muito boa. Vai na Lulu, cara. E ainda ganhou uma assistência lá no top. Ótimo. Eu sou... Eu não merecia nada. Cara, só joga, velho. Finge que é um robozinho, mano. Finge que é um robozinho. Salve, Juqueira. Agora a gente vai reto mid. Reto mid. Reto mid. Isso. Reto mid. Cara, esse Ezê é tenebroso. Vamos só ajudar o Ione e o Trynda. Tá ótimo. A gente tem visão drag ali. O Renga não sabe o que fazer nada. Ezê matou ainda. Vamos guardar a jungle do... Aqui ou lá? O Renga tá morto. Entra pela galinha dele. E eu vou te falar onde que é pra guardar. Tá. Bota aí. Não sei por que você tá louco. Ó, uma larde aí nesse arbusto. Entra mais. Uma larde ali naquele outro arbusto. E recua. Eu tô louco que você fica. Sai da base, sai da base. Só que a minha vida não recupera. Ótimo. Dragãozinho de vocês. Tem free wave no mid ali, mano. Dragãozinho de vocês. Você não dá dano aí, mano. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Vai pro bot. Vai pro bot. Vai pro bot. Tá. Tô indo. Nossa, cara. Olha aí. Eu fico muito desultado. Ó. Só sai. Só sai. Isso não tá muito legal não, mano. O Ezê. Isso não tá legal não, mano. Entendeu? É. O boneco dela, chatinha. Entendi, entendi, entendi. Ele quitou agora. Vai acabar o jogo. Que agonia. Que agonia. Ai, foi o E-Kiva. Foi o E-Kiva completamente o Ezê. Vai reto mid. Ah. Reto mid. Eu quero o Ard no Rio do Aralto. Tá. Certo, capitão. Isso. Só fica quietinho e escuta. Bora. Ó. Esquece o Ezê, mano. Esquece o Ezê. Tá. Pelo amor de Deus. Isso. Maravilha. Não, opressão não, chat. Vitória fica me escaralhando, pô. Isso. Isso. Ó, o Trynda. Olha o Trynda. Tá, por aí. Manda bem. Então, a gente... A calma é pro Trynda. A gente só foi pro lead porque você não consegue soltar... ver se precisar de ajuda ou não. Não, mas eu tava de olho nele lá do que eu tenho. Então, mas como a câmera não tá em cima, a gente não consegue ver a situação e analisar legal. Mas eu vejo por aqui, ó. Por essa vida aqui. O Ione já tinha falado o Ezê. Ah, você tá dentro da minha cabeça agora pra saber o que eu tava vendo. Só me escuta. A calma era o Arda com o Trynda ali, velho. Você foi pro mid. Mas a gente matou o negocinho ali com o Ione. Você vai me escutar ou não, mano? Qual foi, cara? Não tô te entendendo. Meu Deus do céu, velho. Ai, Gordoc e Suskite tava melhor, hein? Tá chegando no Suskite. Calma, calma, calma. Se eu falar um bagulho, escuta cegamente. Depois que aconteceu o bagulho, você... Oh, entendi. Entendeu? Escuta cegamente. Tá bom, me desculpa. Meu Deus. Vai, vai. Reto mid. Esquece o Ezê. Na real, vai pro bot. Vai pro bot. O Ione tá querendo fazer play lá. Bora. Não tem ult? Aperta ctrl-c duas vezes. Uma stack. Puta que pariu. Vamos pegar mais assistências. Tenta curar o Ione. Siga ele voltar. Siga ele voltar. Vou pegar assistência. Ok, ninguém morreu. Só recua. Vamos pro mid. Tá, não é... É pro mid, né? Vamos pro mid. Mid e... Vai com o Maokai pra guardar junto com ele. Péssima o Ard. Péssima o Ard. Tá, tá. Desculpa. Os caras tão lutando ali no bot. Não sei por quê. Vai com o Maokai, mano. Cara, tem como você parar de me responder e só jogar o jogo? Eu não tô te respondendo. Vai, 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 vai. Vai com o Maokai. Isso, 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 isso. Ignite tem MF. Ult. Usa tudo. Usa tudo, mo. Usa tudo, mo. Ótimo. Ótimo, caralho. Ai, esse aí é muito ruim. Tenta matar. Ótimo, silence. Silencezão. Só sai. Só sai. Tá ótimo, mo. Você morreu aqui, mas jogou muito. Tá ótimo. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Pegamos lá no top também, pegamos dois stacks e fechamos o item, né? Ótimo. É esse aqui, né? Isso. É o generador. Isso. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tinha muito shutdown, chat. Olha lá, o Maokai pegou mil de ouro na MF. Ó, ele levou a torre lá também. Sim, sim, sim. O que é isso que eu tô ouvindo? Não sei. Meu ventilador. É só a narração. A torre caiu e bateram palma, mano. É uma narração nova, League of Legends? Não sei. Aqui, acho que você tá ouvindo votos, porque aqui não apareceu nada disso. Do Mundial, Juqueira. Bota a clássica aí depois. Ó, vamos pro mid, mid, mid. Agora, qual que é o negócio? A gente vai pro mid, a gente pega a pressão no mid e entra no... Aqui é uma boa large? É uma boa large. Cuidado, cuidado. Aí é lugar de pink, mas tudo bem. Eu passo a lente aqui? Vai ter um hang aí. Vai ter um hang aí, tá? Pink ajuda pra entrar com o Maokai e pegar a visão. Aqui. Vai entrar com o Maokai, isso. Ó, tem uma large ali onde a MF... Aí, aí. Ajuda, ajuda o cara. Vai saindo, que a MF e a Lulu chegam antes. Cuidado. Tá. Consegue lutar? Tem um, três, dois, um. Não, não luta, não luta, não luta. Juntinha. Pô, o Yone não pode perder um V1, mano. Então, vamos jogar pro Trinda. Ó o EZ, maluco. Ah, o EZ, você vai morrer, né? Maokai, eu tô. E aí? Não, esse aqui é ruim. Esse aqui é horrível pra vocês. Pega a mid, pega a mid. Esse aqui é ruim pra vocês, mano. Ele tá com a hora alto. Pota, pota, pota. Pota que o Hanga vai vir. Tenta usar tudo. Tenta matar o Hanga só. Não, não mataram o Hanga. Nada. Esse tava ruim pra vocês, cara. Mano, o nível é muito baixo. Tá complicado. Desculpa, desculpa por ser ruim. Não, é a culpa sua. O Maokai e o EZ são horríveis. Ó, ó, me responde uma coisa. Quando você tá jogando pro Gordox, você fica assim. Ai, que nível horrível. Eu sei, mas o boneco do Gordox é um detalhe dos outros. Tá, e aí? Então, você falou o boneco. Caralho, mano. Só cala a boca, velho. Meu Deus, eu não tô te criticando. Tô criticando o Maokai e o EZ. Vamos dar a volta por cima. Vamos lá. A Trina e o Yone são os carries. Tá. Não tinha nada pra fazer ali. O Maokai foi pra cima, mesmo a Nutana... Esquece, esquece. Vamos agora guardar o topside. Tá, o topside. Não é grossão, chat. Eu tô criticando o Maokai e o EZ. Ela acho que é com ela, porra. Já falei que não é com você. Eu não critico o aluno. Meu Deus do céu. Só cala a boca e me escuta. Ó, se você entrar aí sozinha, você provavelmente vai morrer pro Hanga. Então entra no Maokai. Pica pra entrar junto com o Maokai. Vem, vem comigo, Maokai. Vem comigo, vem comigo. Guarda o rio. Guarda o rio. Guarda o rio, Maokai. Vem cá. Pô, você vai sozinha. Morreu pro Hanga. Mas eu tô com ele. Eu não entendi. Recua. Ótimo. Só recua. Corta os dois. A minha F vai te matar. Muito rápido. Vai nada. Morra, fica com o Trinda. Tá, eu só dei a volta porque eu tava com medo dela me matar. Tá bom, tá bom. Cara, vamos ignorar completamente o Maokai e o EZ. Não tem como, não tem como. É que eu não consigo ver direito se eles estão precisando de ajuda ou não. Porque você não tá soltando a tela. Mas tudo bem. É o meu jeitinho. É, tá, tudo bem. Você tá meio louco. O Hanga não tem ult. Não tem como esperar te pegar. É, tem ult. Cuidado com o Zed. O Zed vai te matar. Uta o Yone. Só dá uma moradinha pra ele. O Zed vai te matar. O Zed vai te matar. O Zed vai me matar. Tá, tu saindo. Você tá muito louco. Qualquer coisa tem ult. O Trinda cai pra cima. O Trinda cai pra cima. Eu não vou conseguir não. Espera. Espera. Pode ultar. Pode ultar. Tem já. Ótimo. Boa, 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 boa. O Nas ultou. Ai, isso tá estranho pra vocês, mano. Mas dá pra ganhar. Tá. O Zed tá voltando. O Zed sem sombra. Nasce assim é o ult, mano. Cade essa merda. Caraca, tá muito ruim o FPS. Boa. Ignite. Boa, Ignite. Nice. Cuidado com o bagulho do Zed. Nice. Muito bom. Ninguém matou o Zed. Bebe, 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 bebe. Ótimo. Ô, o Zed. Ai, achei que eu ia ver. É saúde 2Z. Vamos de redenção agora. Redenção. Tá. Vende essa poção aí. Isso aqui? É, é, a gente não tá usando mesmo? É, isso aqui, né? Redenção. Tá ótimo. Foda-se. Agora vamos... O foco agora é sempre manter a visão no Rio. No Rio e no Baron. Tá. No Rio e no Baron. Primeiro... Primeiro do dragão. Rio e Baron, você tá indo pra onde? Pro Rio aqui. Rio e Baron, o Rio do Baron. Ah, tá. É que tem o Rio do Drag e o Rio do Baron aí, né? E no Rio do... Eu tô falando Rio e Baron. Pra mim eu entendi. Rio e Baron, desculpa. É suave. É que tem que aproveitar que o Trina tá ali, porque... Ah, é, o Trina não tá mais ali. Se você tentar guardar agora, você vai morrer. Por resultado descarado. Só vou botar o Malward ali. Suave. Deixa ele farmar a galinha. E quando ele entrar, você entra junto com ele e guarda. A mesma coisa. Não bota a Malward aí. Ela aí é lugar de pink. Tá. Entra com o Mal Kai. Mano, você fala tá, mas você não tá me escutando. Entendeu? Para de me responder e só ouve minha voz. Ótimo. Segue o Mal Kai aí. Vamos ficar com o Ione. Ignora o Mal Kai. Ele vai querer farmar o Golem. Ah, segue o Mal Kai. Ah, ignora o Mal Kai. Ah, também se decide aí. Sai daí. Sai daí, você vai morrer. Sai daí pra onde? O Ione vai se juntar. Eu queria que você fosse pro Ione, mas não dá. Vai, flecha pra torre. Morreu. Olha, sabe? Cara, sinceramente. Vai falar, fica igual um piru tonto. Vai, vai pro Mal Kai. Mas é. Agora, vai, flecha. Por que você não me escuta? É por isso que eu tô te falando. Pra você responder menos e só focar em me ouvir. Porque em meio segundo a calma muda. É o que eu tô te falando. Entendeu? Só foca em me ouvir, cara. Não precisa nem me esconder, não. Não, não vou falar nada. Vou ficar quieta. Isso, ótimo. Vai reto o mid aí. O Wesley provavelmente vai tomar o Windows Edge. Fica com a câmera nele pra ver se vai apredar a sua ult. Vou botar a câmera nele. Solta essa câmera. Isso. Ó. O Zed vai matar os dois. Não, 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 ele ia morrer de qualquer maneira. Ótimo. Show. Fica aí com o Ezê tranquilinho. O Zed não tem como te ultar. O Rega vai ter ult em uns 20 segundos. O foco agora é dragão. A gente não... Se consegue botar uma Ward dentro do Baron e depois descer pro Drager, uma Ward dentro do Baron. Isso. Dezoito meses. Caralho, mó tempo. Cuidado com o Trynda, mano. Esse Trynda tem que sair. Uma Ward dentro do Baron. E sai. Vamos pro Dragão. Maravilha. Junta com o Ione. Fica com o Ione. Isso. Ó o Trynda. Não ulta, não ulta. Só vê se ele tá brisando alguma coisa. Nice, Tryndão. Ele ultou. Não vale a pena ultar só pra salvar um, amor. Não vale a pena. Deixa o Trynda ali. Fica com o Ione. Cuidado pra não tomar o Ust do Renga. Aí. Não. O Trynda morreu. Mas tá suave. O Renga tá sem ult. A sua única ameaça agora, amor, é o Ust do Zed. Ó, ó, ó. Fica... Gameplay agora você. Cuidado com o Ust do Zed. Malcai tá indo pra cima. Boa, amor. Jogando muito bem. O Ezê caiu. Fica com o Ione. O Renga vai querer te matar. A gente morrer é boa. Esse aí fez o que deu, amor. Esse Ezê... Filha da puta, cara. Jogou bem, amor. Jogou bem. Jogou bem. Bom posicionamento. Boa ult. Ficou com o carry ali. O problema é que o Ezê caiu, mano. Ai... Que merda. Tudo bem, tudo bem. O Ezê tá caindo. Ele falou, tô caindo maus. Tudo bem, tudo bem. Mas você viu, você jogou muito bem agora, pô. Você ficou quietinha e jogou muito bem. É isso, você tá nervosa toda. É, eu acho que é... A minha boca faz eu errar. Isso. Bora. É que você fica focada em me responder e... E, né? Não é, mas o que me diz é que você... É que você fica aí, faz isso, faz aquilo. Aí faz isso, faz aquilo. Tem que falar, ela diz. Mas o jogo muda, pô. Ó, agora a gente precisa ir pro mid. Adivinha? Depois que pegou o mid ali, um pouquinho de pressão... O certo é vocês entrarem juntos no rio pra pegar a visão. Mas olha... Olha o que o seu Ezê tá fazendo. O seu Ezê tá indo pro bote. Entendeu? Como é que eu vou falar o certo se o cara é um animal? Não tem como. Aqui a gente... Aqui a gente entra junto com o Ezê. Entra junto com o Ezê. E vai indo junto com o Maokai também. Pra cima. Vai indo pra cima junto com o Maokai. Mas eu vou mais perto do Maokai, mas o Zê? E mais pra cima do Maokai. Entra no rio pra cima ali com o Maokai. Tem um corredor ali. Que volta é essa? Tava com medo. Mas o Renga tava no topside. Olha pro mapa. Ó, tem o Renga aí no arbusto. Cuidado, tem o Renga no arbusto. Não bota a cara assim. Tá, tá. Isso. Eu vou iluminar aqui. Isso. Jogou muito. Agora jogou muito. Agora jogou verde. Perfeito. Bota uma ordem onde tava essa última aí. Ó. Ó. Ajuda, ajuda. Ok, foi um pouco desesperado isso, mas os caras gastaram bastante coisa. Zez tá morto. Foca no Trinda. Ninguém morreu. Pingo o barão, pingo o barão. Ô, mata o Nasus, mata o Nasus, mata o Nasus. Mata o Nasus. Bom, cuidado que esse bicho é tanque. Mas tem que matar. Agora é full com isso do Nasus. Ih. Pegou. Cuidado que ele vai enverar você. Vai morrendo. Vai morrendo. Era pra ficar um pouquinho mais distante. Mas tudo bem. É que o único que ele mata ali é você, amor. Ele não mata. Ele me deu uma PTL cada e eu morri. Que legal. Oh, mas pelo menos o Ione tá levando o bot. Tudo bem. Nossa, esse Ione deve tá muito puto com o time. Eneacau, riqueira. Não foi Eneacau. Mas ela não podia ter morrido. Ela é foda. Mas, velho, eu tinha que ter falado pra ficar um pouco mais safe. Vambora. É Ione 30, mano. Não tem Malkai. Não tem EZ. É. Não tem. Fica no mid aí, cara. O Ione vai tomar o alto turno agora. Ai. Caralho. Fudeu. Tá rolando muita DGF, chat. A MF tá fazendo muito. A EZ não tá fazendo nada. E a Lulu não tá morrendo. Fica aí, paradinha. Não tem o que fazer, não. Ó, aperta a tab. Dois minutos pro próximo objetivo, que é no drag. A gente podia tá no top pegando uma XPzinha ali. Mas, foda-se. Vão ficar aí só no mid aí mesmo. A wave vai vir. A MF vai puxar com a lua. Tá suave. Não tem o que fazer. Aqui, o Cersei tá top mamando essa XP 2E. Mas, né? Não dá pra fazer nada. Se você botar a cara no mid, você vai morrer pro Renk. Esse jogo tá muito difícil. Pra Soraka, eu acho que se eu tivesse de Hakan, era melhor, né? Bem melhor. Pega a XP no mid. Tipo assim, você ficar andando pelo mapa, assim, não tem sentido nenhum, cara. Às vezes é melhor você ficar parado, não quer ficar andando assim. Tenta fazer o Zed juntar em você. Ok. Da Ignite dele, morreu. Tá ótimo. Não tem o que fazer. O Zed só te matou. Embaixo da torre. Tem que torcer agora pro Ione matar ele. Eu tava embaixo da torre. Pô, mano. Que jogo complicado, chat. Os caras tem... Eu tava embaixo da torre. Os caras tem Renk e Zed, tão focando a Soraka e o time não tem nenhum... nada. Meu Deus. Calma, amor. Não desiste. O próximo jogo vai ser melhor. Eu vou ficar mais calado. Você mentiu, tô mais do que o seu time. Foi a correta. Não, não. Mas foi o primeiro, pô. As primeiras, assim... Tudo bem. Agora vai ser melhor. É, eu tava nervoso. Agora eu já aqueci os dedos. Tudo show. Tadinho do Ione, mano. Na moral, tá mais tarde. Que se foda o Ione. Que se foda. Que se foda todo mundo. É isso. GG. Não tem o que fazer não. GG. Não tem o que fazer. Aqui, o único jeito de ganhar é o Tryndall e o Ione matando o Scarish inimigo ali. Não tem o que fazer, chat. Bora, tenta limpar o Wave aí. Ué, não acabou não? Não, os caras saíram. Mas eu acho que não tem jogo não. Calma, pelo amor de Deus! Tenho certeza que não tem jogo. Vambora. É isso. Soraka versus Catapa. Cara, o menor que pega é Z. Blind pick. Quando vê uma Soraka, mano. Tá maluco. Tinha que saber já. O que era bom? Nico? Não, tá suave. Tenta matar esse Naz aí. Ele provavelmente vai te matar, mas se matarem ele, tá valendo. Eu não vou chegar nem perto dele. Só isso. Pra ele me matar. O outro lá morreu também. Não vou nem lutar. Tá mal, chat. Não tem o que fazer esse jogo, cara. Não tem comp, não tem nada. Puto Ione? Não, esquece. O cara vai vir embaixo da torre. Vai. Ele é até atrás de vocês aí, na real. É pra pular agora. Cara, esse boneco é super legal, né? Ele pula e dá e tá. Só da EFF. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Quando achar jogo aí, eu volto de novo, mano. Vou botar aqui. a ver. E aí, o que... E aí